Quem me conhece sabe que além da marcenaria, uma outra grande paixão que eu tenho é a agricultura. E a John Deere é uma empresa que eu admiro muito nesse setor. Vocês podem ver aí que eu já possuo alguns itens da John Deere, acompanha comigo aí esse canivete já há alguns oito anos mais ou menos, e eu entrei em contato com a John Deere falando um pouco sobre essa paixão e eles resolveram mandar aí alguns presentes pra mim. A John Deere é líder mundial na fabricação de equipamentos pra agricultura, né, e mandou aí esses presentes. Vocês podem ver que é uma caixa personalizada e ao abrir eu tive a surpresa que veio dentro dela, né, uma dedicatória, muito bonita a dedicatória, agradeço a John Deere aí por essa dedicatória. Isso mostra, né, a gratidão tanto pra clientes como também pra os admiradores da marca. E vamos dar uma olhadinha aí o que a John Deere mandou pra gente. Até mesmo antes de tirar os produtos da caixa, já dá pra se perceber que são produtos que são de alta qualidade com acabamento premium, né. Olha que bacana esse chaveirinho de trator, é uma coisa muito linda, dá até dó de usar, de tão bacana. Esse outro chaveiro também em ouro velho, que é um estilo retrô, né, muito bonito. Mandou também esse kit de café com duas xícaras e mais essa garrafinha térmica, muito legal. E pra finalizar, mandou um boné que era o item essencial aí que eu precisava, né, que o meu boné já tinha estragado. Mandou esse boné novinho, da cor da John Deere e muito lindo por sinal. Se eu já gostava da marca, hoje eu gosto ainda mais. Muito obrigado, John Deere, pelos presentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.